E o Maracanã, e o Maracanã, que tá aí, palco deste grande jogo na 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, André Pessoa. Ouvi aqui o zagueiro Arboleda, autor do gol do São Paulo, tinha feito 1x0, levou a virar depois, falar um pouquinho desse resultado do São Paulo, que perdeu aqui do Maracanã pro Flamengo, 5x1, justamente falar sobre esse momento, né, de jogos em sequência, como se recuperar a função na Copa Brasileira. A verdade é que é triste pelo jogo, acho que a gente saiu ganando, um jogo que era muito importante para nós, a gente acabou tomando, acho que, 2, 3 gols de bola parada, que, a verdade, a gente trabalha muito para isso, acho que é pequena desconcentração, mas eu acho que esse futebol, como você falou, a gente tinha quase 4 anos que não perdi aqui, mas, como falo, esse futebol, agora volta pra cima, a gente já tem que pensar no próximo jogo, que é pela Copa Brasileira. E assim, contra o Vasco, né?